Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo pra vocês, beleza? Rapaziada, é o seguinte, mais um Guerra de Clássicos e vocês estão gostando muito. Então vamos continuar deixando aquele like pesado, mano. Vamos deixar o like pesado e se inscrever aqui no canal pra dar aquela fortalecida, beleza? O canal do Lucão, mano, vai estar na descrição, então vocês passem lá e também se inscrevam. Hoje, mano, eu escolhi os carros aqui, porém, não foi dos comentários, foi da live aqui, porque eu estou fazendo live nesse momento. Então eu escolhi, os pessoal escolheram, na verdade, e eu vim aqui e fiz, eu escolhi essa dupla aqui, beleza? Dodge Challenge, mano, versus esse Playmoth aqui, mano. É GTX, se eu não me engano, não é, mano? O GTX aqui do Velocity Furious também, beleza? A gente vai fazer esses dois clássicos, dois monstros aqui, monstro com o carro, mano, sinistro aqui, entendeu? A gente vai fazer... Monstro. Monstro, é, o carro é gigante, mano, o carro. Vamos ver o que eles são capazes. E comenta aí, mano, qual que você acha que vai ganhar. Coloque aí, hashtag Playmoth ou hashtag Challenge, beleza? Vocês vão decidir, vocês vão fazer as suas apostas antes de começar o vídeo. Pode crer? E é isso aí, rapaziada, tamo junto, mano, só vamos. Tamo aí, galera, ó. Guerra de clássicos, né, velho? E tá aqui, ó, o Mustang pesado, beleza? Do Velocity Furious. Eu sempre mostro todos os carros pra vocês, mano. Porque pra vocês conseguirem escrever aí, mano, qual carro vocês querem que eu traga nos próximos episódios de Guerra de Clássicos, beleza? Tá aqui, mano, o Mustang do Velocity Furious. Aqui tá o Colgar, beleza, mano? Já fiz até um vídeo dele, mano, de clássicos do TJ, mano. Tá aqui, mano, esse carro aqui, muito lindo. Mas, na moral, foi um dos carros clássicos que eu mais gostei de trazer, assim, mano. Porque esse carro aqui, velho, ele é todo, sei lá, ele é meio que compacto, esportivo. Todo top, mano, todo top esse Colgar aqui, mano. Tá aqui o Nova, né, mano, que é o Chevrolet aqui, ó. Pesadão, com o motorzão pra fora também, mano. Aí, meio vovozão. Tá o GTO aqui, mano. Esse aqui é o quê? Um Pontiac aqui, Pontiac? Pontiac, GTO, mesmo. É, esse aqui mesmo, mano. Tá faltando um empala aqui, né, velho? A do empala aqui na fileira aqui tá faltando, tá, não? É, esse aí mesmo, do tio Ben, não é? Exatamente. Tá aqui, mano, o Camaro, mano. Conhecido Camaro, também é famosão, mano. O Camaro é muito famoso. O clássico do Camaro é muito famoso. O Camaro SS aqui, ó. Tá aqui, entendeu? Prontinho também pra correr, mano. A galera também tá escolhendo muito ele, beleza? Porém, eu decidi fazer daqueles dois ali que a galera também escolheu. A maioria escolheu, beleza? E tá aqui, mano, ó. Esse aqui é do jogo. Isso aqui não existe na vida real, mano. Esse aqui é do jogo, beleza? Que é o Gauntlet. Mas eles fizeram de uma versão clássica e eu resolvi deixar ele aqui também. Porque ele ficou muito top. Ele ficou muito... Ele ficou parecido, na verdade, com o Challenge lá. Tá também aqui o Máquina Mortífera, né? Que vocês pedem tanto. É só o Máquina Mortífera que vocês pedem. Tá aqui o Superbeard aqui, mano. De bicho aqui, ó. Top demais. Mas tá aqui o que vai correr agora, que é o Playmoth, beleza? GTX. Tá aqui o Challenge que vai correr contra o Playmoth, beleza? O Monte Carlo aqui do Veloz e Furiosa também, que começa correndo com aquele do Adivyper lá. E o Impala aqui, boladão do Tio Ben. É isso aí, mano. Então a gente vai pegar aqui logo, mano. Vamos pegar aqui e vamos partir pra lá logo. Deixa eu pegar o Playmoth aqui, mano. Tem um galão de gasolina. Um galão de coisa aqui, hein, velho. Um galão de Nitrox aqui, mano. Não sei se o Playmoth vai perdoar não, hein? Se o Playmoth vai perdoar esse Dodge Challenge aí não, hein, parceiro. Vamos chegar aqui, ó. Já vou dar um cavalinho de pó aqui com o GTX boladão. Rapaz, esse carro antigo é pesado, né, velho? Deixa eu dar uma consertada nele aqui, mano. Porque eu acho que ele tá meio sujo. Aí, ó, consertando ele, ele fica novinho. Chega mais aqui. É, eu vou tirar todas as modificações e esse aí tirei também. Pra dar, pra dar, tipo, igualdade, ó. Remove all upgrades, mano. Remove all upgrades, beleza? Tá tudo original, os dois, mano. Olha o som, velho. Olha o som desse... 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 Challenge, velho. Já dá medo. Já dá medo, já, mano. Vamos lá, hein? Bora. Vou contar até três, hein? Não já, na verdade, a gente vai, né? Vamos lá, hein? Um, dois, três e já. Partiu feroz, mano. É. O outro ali botou medo, mas o grandão aqui, mano. O GTX, o Playmorph GTX, ficou bem na frente, mano. Se você for olhar aqui, ó. Olha lá, ó. Bem na frente, mano. Deu um banho mesmo no Challenge, velho. Olha isso aí, ó. Muita gente confunde. Caralho, o que que fez aí? O carro deu um gás aí no finalzinho, você viu? Esse carro aí deu um gás no finalzinho, desgrame. Galera, é o seguinte. Muita gente confunde aquele Dodge ali, Challenge, com Charge. São diferentes carros, tá? Falando assim, parece que a gente tá falando do mesmo. Mas não são os mesmos do carro. Charge é o Máquina Mortifra. Challenge é aquele ali, beleza? Então nunca confunda, mano. Charge é com Challenge, beleza? Bora lá, mano. Vamos fazer o seguinte. Você vai colocar as modificações do Mano Brax, o Lucão. Porque ele ficou pra trás, então você coloca a modificação do Mano Brax. Do Mano Brax não, da Los Santos Custos. Falei errado. E eu vou colocar aqui, eu vou continuar o original. Pra ver se pelo menos fica lado a lado ou passe dele, beleza? Vamos lá então, hein? Um, dois, três e já. Ó, mano. Esse aqui tem uma arrancadinha boa. Esse Playmoth aqui tem uma arrancadinha boa. Mas o outro ali já tá um pouco mais perto. Porque ele tá modificado, ó, galera. Mas mesmo assim ele tá ficando pra trás, mano. Mesmo assim ele tá ficando pra trás, ó. O Playmoth ganhou dele até com a modificação, mano. Só que chega num certo ponto, igual agora, ó. Que fica tudo igual, mano. Eu acho que esse aqui ganha só por causa da arrancada mesmo, tá ligado? Quer ver? Vamos fazer um teste. Eu vou te dar... Vou te dar dois segundos. Vou fazer o teste aqui, ó. Vou te dar dois segundos. Chega mais aqui. Aí você vai sair, eu vou contar dois e eu vou ir atrás, beleza? Pode ir. Pode ir. Um, dois. Beleza. Dois segundos. Vamos ver, mano, se passa. Porque chega um certo ponto que os dois ficam na mesma velocidade, eu acho, mano, ó. Tá mais difícil de passar. Mas vai passar, eu acho que passa, mano. Mas, ó, olha aí, ó. Igualzinho, mano, ó. Tá na frente um pouquinho, mas tá vendo? Chega um certo ponto que eles ficam iguais, mano. Velocidade fica igual. Eu acho, mano. Eu acho que, tipo assim, esse aqui ganha por causa da arrancada dele. Não porque ele é tão mais... Mais veloz, assim. É, ele tem mais torque, mano. Ele vai... Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Vamos colocar a modificação aqui nesse daqui também, pra ver o tanto que ele chega com a modificação do Alô Santos. Vamos lá, hein? Um, dois, três e já. Olha, ó. Partiu, feroz. Perto, perto da arrancada. Perto da arrancada, ó. Fica totalmente pra trás na arrancada. Aquele carro lá é bem pesado, mano. É bem pesado. Vamos vir aqui, ó. 160, 170, 180... 180, pegou 180 aqui, 182, 183, 183, rapaziada. 163, mano. Esse carro aqui, mano, 183, na verdade. Esse carro aqui tá correndo virado no bode, mano. Tá correndo virado no bode. E é isso aí, mano. Vamos estacionar eles ali, ó. Chega mais aqui. Caraca, mano. Até bati a lateral da porta aqui, mano. No carro, no carro. Na paradinha ali. Vamos estacionar eles ali, mano. Vamos deixar eles na fila deles. Beleza? E é o seguinte, mano. Os dois carros são monstros, entendeu? Isso aqui, lembrando, é a velocidade do jogo. Não quer dizer que o Playmonfer aqui vai ganhar do challenge, beleza? Eu não sei qual que ganha mesmo. Se nunca assistiu um racha de dois carros originais, beleza? Então, não consigo te dizer qual que ganha na vida real. Isso aqui é a velocidade do jogo. Esses aí foram os dois carros de hoje, mano. Os dois carros brutos mesmo, velho. E se me desse qualquer um, eu aceitaria. Você não aceitaria não, Lucas? É louco. Imagina, mano. Andar no bairro com um carro desse aí, mano. Que loucura. É isso aí. Então estão todos os carros aí, mano. Pra quem não lembra o nome. Eu falei no início do vídeo. Todos os carros estão aí. Façam o seguinte. Comentem aqui embaixo, mano. Qual carro que vocês querem, mano. Que eu traga aqui na Guerra de Clássico, beleza? Quais carros, né? Porque são dois. Mas são um racha, mano. Pode crer? Então é isso aí, rapaziada. Deixa o likezão, mano. Antes de fechar o vídeo. Compartilha esse vídeo com alguém, mano. Um amigo que gosta de corrida. Que gosta de carro clássico, beleza? E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. O canal do Lucão vai estar na descrição. Passem lá e dá aquela fortalecida também, mano. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. E até a próxima.